Na televisão, sem passeatas, enfim, mas... Deixa isso... Vamos tocando papo? Porque eu vou perguntar, eu já perguntei como é que você chegou no jornalismo e você citou um nome que eu não peguei esse gancho de primeira, mas eu vou usar agora. Eu guardei ele aqui, embaixo da manga, pra usar essa carta que você falou no PC Vasconcelos. Vai ser convidado do Vida, já podemos anunciar, você falou isso ontem no Twitter. Mas qual a importância do PC Vasconcelos na sua vida, Rodrigo Alves? Cara, o PC foi fundamental na construção da minha trajetória no jornalismo, porque quando eu estava ali na metade da faculdade, eu tinha muito naquela época prova de estágio. Hoje ainda tem concurso seletivo pra estágio no jornalismo, mas na época era uma coisa muito grande. Então eu lembro que na minha época os dois concursos de estágio mais concorridos eram o da TV Globo e o do Jornal do Brasil. E eram provas, cara, que duravam assim meses. Você fazia primeiro uma prova teórica, aí já cortava, sei lá, metade, eram, sei lá, quase mil inscritos. Todas as pessoas que cursavam jornalismo no Rio de Janeiro se inscreviam pra esses processos de estágio. Todas as pessoas. Você estava numa faculdade e estava ali elegível pra entrar, porque tinha uma questão do período, né, tinha que ser a partir de tal período. Todo mundo entrava, então era uma concorrência gigantesca, né, todas as faculdades do Rio. E aí você ia passando. E eu lembro que era uma coisa de, pra saber o resultado, é isso, a internet estava, né, ali, muito engatinhando ainda. Então você não entrava no site pra ver se você passou ou não. Você tinha que ir até o centro da cidade pra ir lá ou na redação ou em algum lugar onde ficava e deixava uma lista na parede e você via lá se você tinha passado ou não. E isso em quatro, cinco etapas. Então, cara, imagina o que era eu, sei lá, pegar o metrô e ir pro centro da cidade, sair da Tijuca e ir pro centro. Nervosíssimo pra saber se eu tinha passado ou não, porque, no fim das contas, eu dependia daquilo pra seguir na carreira, sabe? Não é que nem é hoje, porque hoje eu acho que a gente tem... A gente tá aqui, por exemplo, num podcast que tem muita ajuda tecnológica aqui hoje, né, pra gente fazer. O podcast que eu faço, eu faço, cara, na cadeirinha da minha sala, sozinho. Com internet, com equipamento, beleza, e tem muita ferramenta gratuita pra gente fazer hoje. Naquela época, pra você fazer jornalismo, você dependia de estar num veículo jornalístico. Você tinha que ser contratado por alguém. Senão você podia até fazer como eu fazia o meu jornalzinho lá em casa, mas ninguém via, né? Então você precisava entrar num estágio desse. Então tinha muito esse nervosismo de, enquanto eu tô na faculdade, eu preciso arrumar um estágio. Porque se eu não conseguir, quando eu me formava, vai ser muito difícil de eu me colocar no mercado. Então eu ia muito nervoso pra encontrar essa lista lá na parede, né? E eu sempre tinha certeza absoluta que eu não tinha passado, sempre. Mas assim, eu não tinha nenhuma dúvida, eu já ia meio triste. E aí quando eu chegava lá, né, e as duas foram ao mesmo tempo, a da Globo e a do JB, no Jornal do Brasil. E aí eu falei, pô, não acredito. Aí a volta pra casa era maravilhosa, né? Porque eu voltava no metrô olhando pras pessoas e a pessoa falava, ó, eu passei nessa etapa aí. Eu tô aí na próxima etapa. E era meio isso, né? E aí eu chegava, contava pra minha mãe, pro meu pai. E era super legal. Mas aí, beleza, eu fui avançando nessas duas etapas. Isso foi ali em 98, mais ou menos, já no fim da faculdade. E quando chegou na última etapa das duas, eu fiquei entre os 30, nas duas. A diferença é que a da Globo entravam só cinco. E aí na da Globo eu não passei. Na última, eu lembro que era uma etapa de dinâmica em conjunto. Foi todo mundo lá pra sala da RH da TV Globo. E aí você tinha que ir lá na frente e falar, né? Por que você quer trabalhar na Globo? Qual é a sua experiência que você já tem e tal? Cara, e o meu nome com a letra R, né? Eu sempre sou um dos últimos aí, né? Aí foi a ordem alfabética, aí começou. E uma pessoa lá pra frente... Ah, eu... Pessoa, sei lá, com 20 e pouquinhos anos... Ah, eu já fiz um intercâmbio em Londres e aí eu trabalhei no escritório da Globo em Londres durante seis meses. Aí a outra falava... Não, eu então, eu passei em Nova York, eu fiz não sei o quê no New York Times e eu comecei a me encolher na cadeira. Aí quando chegou a minha vez, cara, eu fiz uma coisa que eu raramente fazia, que era, tipo, vencer a timidez e partir pro humor, que era o que me restava ali. E eu falei, gente, eu queria dizer que a minha vida inteira eu morei na Tijuca e eu nunca fui pra Londres e nem pra Nova York. E é tipo isso, assim. O humor não adiantou pra mim nesse momento, o pessoal riu na hora, mas eu não passei e aí eu não entrei no da Globo. Mas o do JB, do Jornal do Brasil, entravam os 30. Então eu fiquei entre os 30 finais. E quem fazia essa seleção de estágio no Jornal do Brasil era o PC Vasconcelos. Ele era o coordenador do programa de estágio do JB. E era uma coisa muito legal porque antes de entrar no jornal, você fazia um curso de ambientação no jornal que durava um mês. E todo dia a gente ia pra redação e ficava lá, cara, vendo os repórteres vinham dar palestra, conversar com a gente. Aí a gente saía junto com o repórter pra acompanhar. Era uma coisa de ambientação no jornal mesmo. Porque, pô, imagina, pra quem tá na faculdade, pô, isso era o ouro ali da coisa, né? E tem uma história engraçada, que quase foi trágica, que nesse processo, pra ficar entre os 30 do Jornal do Brasil, essa última fase, você tinha que ficar em casa esperando a pessoa do RH te ligar pra dizer não tinha mais a lista na parede. Você tinha que esperar a ligação pra ver se você foi selecionado no fim ou não. E eu ficava em casa, né, todo dia esperando aquela ligação, que não vinha, que não vinha. Aí de vez em quando... Já era um cara caseiro. Não, total, já tava em casa, já tava nervoso. E aí de vez em quando eu ligava, né? Pegava o telefone fixo lá, ligava. Tudo bom, JB? Rodrigo aqui. Você já tem algum resultado aí? Ah, ainda não. Eu liguei umas duas, três vezes ao longo de algumas semanas. Não, se tiver a gente te avisa, meio desconversavam. Cara, e aí chegou uma hora que eu meio que desisti. Passou mais de dois meses, um mês e meio. Eu falei, cara, não passei e tal, beleza. E era um fim de ano. E nessa época, na minha adolescência ali, início de juventude, a gente sempre passava as férias em Muriqui, que é uma cidade da Costa Verde aqui do Rio de Janeiro, pra quem não conhece. Tinha uma casa lá em Muriqui. Perto de Angra. Perto de Angra ali, Guaba, aquela região ali. E a gente ia pra lá, tipo, em dezembro, e voltava em fevereiro. Era, tipo, férias escolares, assim, né? Então a gente ficava lá. E, mais uma vez, lembrando, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Então o contato que o Jornal do Brasil tinha era o telefone fixo da minha casa. Ali que eles iam me encontrar. E eu lembro que chegou uma hora que a gente desistiu disso. Falei, beleza, não passei, não passei na Globo também. Pô, vamos pra Muriqui. Pelo menos em Muriqui a gente tem lá. A gente vai lá, sei lá, fica se divertindo. Vai pra pra praia. E aí a gente foi pra Muriqui, a gente arrumou as malas e saiu de casa. Tocou o botão do elevador pra descer e eu te juro, eu te juro que isso aconteceu. Eu tava no corredor com as malas, a gente com as malas pra descer o elevador, tocou o telefone. E era o JB, falando que eu passei. Se eles ligassem um minuto depois, eu não ia mais estar lá, não ia ter ninguém na minha casa. Durante três meses, eles não iam me achar e eu não ia entrar no JB. Então talvez eu não estivesse aqui. Agora, né? Foi um momento de muita sorte que essas coisas às vezes acontecem, né? E aí eu voltei e aí falaram, você tem que vir porque vai ter o curso, esse curso que eu falei de 30 dias que a gente tinha que participar ali. E era o PC que coordenava também esse curso. Mas aí você cancelou a viagem. Aí eu não fui pra viagem. Aí não teve viagem, não teve Muriqui naquele ano. E eu fui fazer esse curso de JB. E aí eu fiquei, desses 30, acho que uns 10 entravam logo de cara, em 98, e outros iam entrando ao longo, iam sendo chamados ao longo do ano de 98. Eu fui chamado lá pra agosto, não entrei na primeira leva. Mas, poxa, foi uma experiência incrível. E o Paulo César Vasconcelos é que coordenava a turma de estágio na época com um cuidado muito grande com o pessoal que estava começando ali, com a formação do jornalista. Que acho que é uma coisa que falta um pouco hoje, sabe? De o mercado também se voltar pra quem está começando, pra quem está chegando no mercado. Acho que hoje a gente é muito mais largado aos leões, né? Pô, vamos lá, vamos produzir, tem ferramenta. E é isso, a gente vai metendo a cara e beleza. Mas acho que esse cuidado também era importante. Por isso que o PC foi tão fundamental ali no início pra mim. E ontem eu tive a oportunidade de falar isso pra ele, talvez pela primeira vez. Ele já sabia da história, mas ontem eu falei com mais detalhes ali e agradeci e tal. E foi muito legal. Qual é Bonitos e Bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, o arroba Fora do Jogo Cash, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.